Resumo Episódio 6, Kralite Denis se concentra no trabalho da fazenda depois de decidir dar outra chance ao casamento com Amish. Ali que ataca o comissário, Engin, por causa do caso secreto de Zeynep, mais uma vez terá problemas. Os irmãos que enfrentarão Zeynep retribuem positivamente a oferta de Gaia e a convidam para a fazenda, desconhecendo o jogo feito contra eles. O grande segredo que Ates descobrirá o colocará em um caminho irreversível. Quer assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem para o Mundo Turco você também!